Entre as atrações permanentes do acampamento Farroupilha, está sendo realizada a Mostra Literária João Simões Lopes Neto, no saguão de entrada do Polo de Cultura. A mostra conta com 11 painéis que contam a história, a vida e a obra do escritor da Alma Gaúcha. Também homenageia o brasileiro que elevou a essência da terra e da gente do Rio Grande do Sul. As instituições promotoras se uniram com o intuito de resgatar a memória, preservar o patrimônio e valorizar a cultura do Rio Grande. Oferecimento Chiquito e Grupo Bordoneio, a música regionalista levada aos quatro cantos do Brasil. Acesse também nossa fanpage no Facebook. CTG Galpão Campeiro, a casa dos grandes eventos tradicionalistas de Erechim, onde a cultura e o amor pelo Rio Grande são mantidos e difundidos em cada canto. Mores Onofre Colet, serviços contábeis e consultoria empresarial, na rua Pedro Álvares Cabral 574, primeiro andar no centro de Erechim. Aurora, todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora, presente no acampamento Farroupilha 2017. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão, reunindo gaúchos e gaúchas em todas as querências. Estamos presentes no acampamento Farroupilha, venha nos visitar.